Eu tinha 14 anos de idade, mas pra ser sincera, eu era bem higênua, sabe? E eu morava num bairro onde tinham várias escolas. A minha mesmo era no final da minha rua, bem pertinho. E tinha outros colégios, alguns quarteirões da minha casa, onde era ensino médio. Então todo mundo comentava, porque tinha pessoas mais velhas, alguns rapazes. E eu tinha um grupo de amiga que a gente era muito unida, sabe? A gente era muito lutada. E a minha melhor amiga, a mais velha, ela namorava um garoto dessa escola, desse ensino médio. E ela vivia falando como ela era feliz e como eles eram legais e como era toda essa vida. Até que um dia o professor de ciências passou um trabalho pra gente, que seria o trabalho pra gente poder passar de ano. Era trabalho falando sobre alimentação saudável. Então me juntei com as minhas amigas, a gente já fez o grupo pra gente poder fazer esse trabalho. E decidimos fazer uma entrevista no mercado próximo da nossa casa. E assim foi. A gente fez esse trabalho e depois nós fomos pra sorveteria, esperar o namorado dessa amiga vir buscar ela. Passaram uns 20 minutos e ufa, ele chegou. E quando ele chegou, ele tava com um amigo do lado dele. Lindo! Na hora que eu vi, sabe esses amores assim de adolescente, platônico? Falei, ai meu Deus, lindo! Mas é claro que eu me mantive, né? Não falei nada. Fui embora pra casa pensando nesse garoto. Quando cheguei em casa, falei, vou me distrair minha cabeça, ajudar minha mãe com os afazeres domésticos. Fui lá ajudar ela a arrumar a casa e tal. E quando eu acabei, eu fui pro quarto. Quando eu peguei o celular, aquela minha amiga que namora me disse que o amigo do namorado tinha pedido meu telefone se eu podia passar. Eu nem pensei duas vezes e autorizei. E ali nós começamos a conversar. Começamos a conversar muito, dia e noite. E antes mesmo que a gente começasse a namorar, a gente criou um laço de amizade incrível. Eu lembro que ele me chamou pro shopping e eu fui. E ali eu dei o meu primeiro beijo. Ele tirou o meu bebê. E foi tudo assim, muito mágico. É claro que eu falei pros meus pais que não curtiram nem um pouco a ideia. Até porque o meu pai queria que eu focasse nos estudos. E não em namoro. Eu era muito jovem. Já minha mãe aceitava. Mas ela tinha muito medo de eu me magoar por conta da minha idade. O tempo foi passando e o nosso relacionamento, ele foi ficando assim, um pouco abusivo. Porque ele começou a ter muitos ciúmes até das minhas amigas, sabe? E eu era muito inocente, eu era muito bobo. Pra não brigar, pra evitar desgaste com ele, eu aceitava tudo que ele me falava. Acabava abaixando a minha cabeça. Mas teve um dia que foi a gota d'água. Eu fui pra casa dele e aí quando a gente tava lá, ele mexeu no meu telefone e viu uma mensagem do garoto da minha sala pedindo, não lembro se foi a resposta de uma tarefa, de um trabalho, algo assim. E ele simplesmente surtou comigo. Eu tentei acalmar ele, ele começou a me xingar de tudo. Foi a primeira vez que ele me agrediu verbalmente, sabe? Ele começou a me agredir, eu levantei pra tentar segurar, entender, explicar pra ele o que que tava acontecendo, que eu não precisava disso tudo. Falei que o garoto era da minha sala e ele não quer saber, ficou mais alterado ainda. E foi aí onde ele me deu um empurrão e me deu um tapa. E por conta de eu ser muito branquinho, o empurrão ficou um roxo no meu braço, gigantesco. Quando eu cheguei em casa, minha mãe percebeu. E eu, pra poder proteger o meu namorado, inventei uma mentira. Daí em diante, foi só de mal a pior. As agressões começaram a ficar cada vez mais frequentes. E aquilo tava acontecendo comigo. Meu sorriso feliz e o brilho nos meus olhos já não existia mais. Eu era uma menina, uma menina que tava passando por uma situação sufocante. Mas eu não conseguia sair do relacionamento. Até que um dia eu tava na casa dele. E ele começou a querer me forçar a ficar com ele. Querer a ter relação sexual comigo. Eu sempre, sempre, sempre falei que eu só quero ter relação sexual depois que eu casasse. Era algo que eu tinha na minha cabeça e que eu queria que fosse assim. Foi o que eu escolhi pra minha vida. E ele começou a me prender contra a parede com muita força. A gente começou a lutar ali. Foi a coisa mais estranha da minha vida. Parece que eu tava com um estranho, sabe? Parece que eu não conhecia aquele garoto. E aquilo começou a ser uma luta mesmo. E ele me segurando, ele me prendendo contra a parede. E eu tirei forças não sei nem de onde pra conseguir fugir dali. Eu fugi e fui embora chorando. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi desabar pra minha mãe. Eu contei pra ela tudo o que tava acontecendo. Tudo, tudo. A minha mãe, coitada, chorou junto comigo e me levou na delegacia. Nós fizemos um boletim de ocorrência contra ele. Fiz uma denúncia mesmo. Passou um pouco, ele me ligou falando que o que eu tinha feito. Que a polícia tinha batido no portão dele. Que a mãe dele tava passando mal. Pra, pelo amor de Deus, pra eu voltar. E eu disse, não. Eu não volto. Depois, eu descobri que ele tinha mudado de bairro. Que ele saiu dali da redondeza por conta do que aconteceu. E graças a Deus, eu nunca mais vi ele na minha vida. Mas até hoje, eu tenho muita dificuldade em começar a namorar. Oi, My Cat. Tudo bem com vocês? Nessa história, eu venho falar exatamente sobre a necessidade de você contar pros seus pais quando você se torna uma vítima e de algo tão sério como a agressão. É comprovado, tá gente? É comprovado cientificamente que quando o relacionamento entra pra agressão física, a reversão dela é, digamos, irreversível. Não tem como voltar a trazer. É muito difícil. É muito difícil quando começa a agressão física isso parar e vocês voltarem a ser feliz. Porque a mulher, ela assim, ela insiste, 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 acreditando que um dia o homem vai voltar a ser aquele príncipe que ele foi no começo do relacionamento. A receber e ter aquele amor que um dia ela recebeu. E as coisas só vão ficando de mal a pior. Então eu gostei bastante da iniciativa dela, a iniciativa da mãe, de proteger, de tomar medidas, sabe? De ali fazer um boletim de ocorrência pra exatamente proteger a sua filha. De certa forma, deixar esse agressor com medo das atitudes dele, ao ponto dele até sair da cidade. Talvez assim, quem sabe, ele não repense as atitudes. E tome cuidado pra não fazer uma outra mulher de vítima também. Então, tome cuidado com o relacionamento. Se você tá passando por qualquer tipo de agressão, já está no verbal, já é algo que só tende a piorar, né? E se você entra nessa briga, se você é agredida verbalmente, você começa a agredir também, e aí você agride fisicamente, você começa a agredir também, você começa a se igualar, e aí começa a aceitar. Porque como você também fez, você acredita que você merece receber. E aí vocês entram num ciclo vicioso, aonde vocês vão criar muita necessidade de sair desse relacionamento. Por isso mesmo, a agressão verbal, ele é um caminho pra agressão física, e da agressão física é a morte. Então separa. Separa, junta forças, conta com a ajuda de alguém, denuncia, saia de perto, viaja, vai pra outra cidade, mas não continue nesse relacionamento. Mulheres, se vocês precisam de denunciar, diz que sem, tá? Funciona 24 horas por dia, certo? Deixe nos comentários se você já foi vítima de agressão, qualquer tipo de agressão. Me manda sua história, tem um link aqui pra vocês mandarem no formulário. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Beijo, e até o próximo vídeo.